Fala pessoal, beleza? Pessoal, mais um vídeo aí, diário de um entregador parte 2, né? O que acontece? Algumas clientes, o pessoal fala assim, ah, reclama, reclama, não, não é reclamar, é observação e questão de consciência, né? Com o próximo, o que acontece? Finalizei um pedido aqui agora, tinha aproximadamente umas 15 pessoas, umas 15 pessoas sentadas em duas mesas, né? Umas 15 pessoas sentadas em duas mesas, só que tinha que entregar um ser humano da mesa, né? Aí o que acontece? Cheguei com o pedido para entregar, né? O ser humano gritou, ê, ê, pizza, né? Beleza, show de bola, não tem nada de errado aí, mas só que, o ser humano que fez o pedido da pizza, em vez de vir receber a pizza e ir em minha direção, não, foi se sentar. Aí eu fiquei que nem um idiota, em pé, com a pizza, no meio de um monte de gente gritando, né? Que chegou a pizza, aí eu precisei falar o nome da pessoa, do ser humano vir até mim e me passar o código. Esse é o diário de um entregador parte 2, né? O que a gente passa aí, aí os caras falam assim, Pô, o cara reclama, reclama, não, não é reclamar, é questão de conselho, se eu fiz um pedido, se eu fiz um pedido, né? Se eu fiz um pedido de delivery, se o pedido chegou, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em direção ao entregador e receber o pedido, não sair de perto dele e me sentar. Não existe isso aí. Então é isso aí, em diário de um entregador parte 2 e aguarde o próximo.